Oi, Galdino Repentista, sou eu, é o Galdino de Atalá E o bigode da serra, de moleque E você, você e eu, agora você vai pagar o cabinho da cabra com o meu E mais quando eu acho que a gorro tá pra curar mesmo Não tinha medo não, o bicho vai pegar, vamos lá, é assim ó É que a missa souber cantar, a missa souber cantar Você tá em todo mundo, mas em mim você não dá Cante-se souber cantar, cante-se souber cantar Você tá em todo mundo, mas em mim você não dá Cante-se souber cantar, cante-se souber cantar Você tá em todo mundo, mas em mim você não dá Vamos bater no pandeiro, descendo em desqualidade Cabe com capacidade, se é Brasil Oi, eu sou Galdino Guerreiro, que vivo tudo em bolá Eu daqui, você de lá, morreu João Paulo Segundo Você tá em todo mundo, mas em mim você não dá Cante-se souber cantar, cante-se souber cantar Você tá em todo mundo, mas em mim você não dá Você quero cantar, e aqui não tem a ferrei Galdino com bigode, não é a primeira vez Você não tem a lei, tá cuidado de lá pra cá Não vem a minha tentar, que você é vagabundo E você tá em todo mundo, mas em mim você não dá Cante-se souber cantar, cante-se souber cantar Você tá em todo mundo, mas em mim você não dá Ô bichinho fei danado, é feio que só o cão Parece um camaleão, quando a cor tem mudado Se eu botar apertado, você não vai aguentar E se eu apertar, você foge no segundo Você tá em todo mundo, mas em mim você não dá Cante-se souber cantar, cante-se souber cantar Você tá em todo mundo, mas em mim você não dá Eu sou bigode falado, poeta que canta muito Homem que tem assunto, volta a banda, vou do lado Meu verso é torrimado, você não vai aguentar Venda-ria de guagá, isso aqui é o segundo Você tá em todo mundo, mas em mim você não dá Cante-se souber cantar, cante-se souber cantar Você tá em todo mundo, mas em mim você não dá Não adianta você se meter no meu terreno É melhor beber veneno, cair pra trás e morrer Tu tem que conhecer, se morrer eu vou me enterrar A terra vai acabar, esse bicho tão profundo Você tá em todo mundo, mas em mim você não dá Cante-se souber cantar, cante-se souber cantar Você tá em todo mundo, mas em mim você não dá Isso aqui é coesia, é com bigode falado Você pode estar na banda, que eu vou ainda não dá Isso aqui é coesia, é com bigode falado Você tá em todo mundo, mas em mim você não dá Você só tem a zoada, você não tem cantoia Você não tem coesia, você não tem colada Você não tem madrugada, você não sabe dançar Não adianta deitar, isso aqui é do outro mundo Você tá em todo mundo, mas em mim você não dá Cante-se souber cantar, cante-se souber cantar Você tá em todo mundo, mas em mim você não dá Maloqueiro sem valor, você não sabe de nada Seu cara de panelado, porra do interior Maloqueiro, você é do todo, bunda de camaião Você é um intrujão e o que é que você canta E você parece uma anta, o bicho feio do pão Antes que souber cantar, antes que souber cantar Você tá em todo mundo, mas em mim você não dá Não adianta tentar, vem falar na tabuagem Você não tem coragem, bigode foi enfrentado Sacuda o ilha pra cá, conta que é meu irmão Batendo na minha mão, agora vou te falar E pode viajar, pra remédio, pra ramundo Você tá em todo mundo, mas em mim você não dá Cante-se souber cantar, cante-se souber cantar Cante-se souber cantar, cante-se souber cantar Eu tenho dó do coitado, que ele não sabe o que diz E esse é o meu aprendiz, além disso não é educado E eu vou cantar animado, eu vim pra ensinar E agora vou apertar, e eu vou apertar você Que se você não correr, eu faço tudo e sabá Cante-se souber cantar, cante-se souber cantar Você tá em todo mundo, mas em mim você não dá Não preciso de carreira, não preciso da agonia Não preciso de naikia, não preciso de besteira Não preciso da rasteira, não preciso olhar Não preciso de cantar Que tá que é vagabundo, você tá em todo mundo Mas em mim você não dá Cante-se souber cantar, cante-se souber cantar Não precisa em todo mundo, mas em mim você não dá Não preciso de pandeiro, não preciso de viola Não preciso de escova, de rica, de gramadeiro Não preciso de sorteiro com uma moça pra casar Não preciso de paquinha pra juntar a terra Tô precisando da guerra que é pra ver você brigar Não te quis hum pra cantar, acorde se hum pra cantar Você tá, e todo mundo, mas em mim você não dá Eu preciso do pandeiro, eu preciso da viola Eu preciso da escola, da casa e do terreiro Me tiro do companheiro, me tiro onde tu pegar Me tiro no teu lugar, me tiro com um segundo Você tá, e todo mundo, mas em mim você não dá Acorde, se hum pra cantar, acorde se hum pra cantar Você tá, e todo mundo, mas em mim você não dá Eu me inspiro na mão, eu me inspiro no pé Me inspiro no ralé, me inspiro no deixar não Eu me inspiro do ladrão que pode roubar Eu me firo no atal, me firo na fantastiça E o palco que diz a missa que é foca pra morar Eu me firo com o atal, me firo com o santo que tem Eu me firo com o desenho da menina e tu dá Me firo com o lugar, me firo com o banheiro Me firo com o terreiro, me firo de honra Me firo com o lugar, me firo com o outro mundo Me firo com o segundo na hora de trabalhar Você tem que dar em mim, mas em mim você não dá Você dá em todo mundo, mas em mim você não dá Eu me firo no quente, me firo no valente que sabe brigar Me firo no caminhar, me firo no corredor Só não me firo em quando, mas em mim você não dá Você tem que dar em todo mundo, mas em mim você não dá Eu me firo no panteiro, me firo com a viola Me firo com a sacola, me firo no companheiro Eu me firo no ligeiro, me firo em quem vai roubar Eu me firo no lugar, eu me firo no segundo Você tá em todo mundo, mas em mim você não dá Cante se souber cantar, cante se souber cantar Cante se souber cantar, cante se souber cantar Você tá em todo mundo, mas em mim você não dá Me firo no cachorrinho, me firo numa cachorra Me firo numa gagoa, eu me firo no caminho Eu me firo no espinho, que gosta de se furar Me firo no camanduá, me firo no leão Mas você é cidadão, teu nível não dá Cante se souber cantar, cante se souber cantar Você tá em todo mundo, mas em mim você não dá Eu me firo com a cenoura, do cavalo, do viroleiro Me firo com o companheiro, eu me firo na história Quando o cara vai contar, me firo no lugar Me firo no outro mundo, você vai em todo mundo, mas em mim você não dá Cante se souber cantar, cante se souber cantar Tá em todo mundo, mas em mim você não dá Pois agora é diferente, pra você não tá parado devagar Meu convidado, não precisa acelerar Agora vamos emborar e vamos pegar no trocado Quando aperte que não é nada, pra gente de trabalhar E eu vou no palavreado, só não vou no palavrão Que é isso, meu cidadão, deixa de palavra pra lá Você é o meu irmão e eu sou o seu parceiro Vamos bater no pandeiro, porque eu sou mal e tudo Você não é meu parceiro, é parceiro que contou Foi ele que lhe ensinou, por isso não sabe cantar Eu vou cantar com o senhor e com todo o curso também Que ele é um cava de bem, que nasceu pra emborar Você é um zé ninguém, você parece uma anda Quem disser que você canta, eu nunca vi o trem a gritar Isso aqui é minha tranta, isso aqui é cantoria Isso aqui é poesia de quem nasceu carregando Você só tem na comia, você pra mim é um cego E se eu bater no prédio, você não vai arrancar Pegar também eu não nego, um pouco da engolada Quem nasce pra não ter nada, você acaba de trabalhar Faz na mesma caminhada, você tá do mesmo jeito Tá no lagulho doente, sem saber onde parar Eu aqui eu tô direito, você canta, eu também canto A gente quer desencanto, quem canta Minha graça eu cantar tanto e eu perder pra você E a vida é o meu correr e os outros me carregar Isso aqui é um prazer, do jeito que você queira Tu canta nessa besteira, porra e não vai mais pra lá Eu não improviso besteira, como você improviso Todo dia é um aviso, tu não aprende a cantar Vou regar sua camisa, bater com você no cão Cara de camaleão, peito de caracar O velhinho fez de um cão e ele é minha carecada Tá solteiro, tá lascado, vai morrer sem se casar Quando a perda do finalado, eu vou dar uma encerrada Cantei com meu camarada, tá na hora de parar Obrigado camarada, obrigado meu parceiro Você criatou o padeiro, foi viola, foi padeiro Galdino é do repente, do Nordeste brasileiro Eita, beleza, obrigado Quem não se inscreveu, se inscreva, deixa teu like e compartilha esse vídeo Fui, muito obrigado e Deus abençoe Fui, muito obrigado